Chegou a hora da festa preferida de muitos franceses. Me fala uma coisa, o Ano Novo é a sua festa preferida? Alors, on va découvrir en français. Vamos descobrir em francês como que a gente fala do Ano Novo, quais são as tradições do Ano Novo na França e, principalmente, o que os franceses fazem no Ano Novo. Bom, como a gente fala Ano Novo na França? O dia 31 de dezembro se chama La Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre. Como a corrida que tem aqui, La Saint-Sylvestre. O dia 1º de janeiro, a gente chama de Le Jour de L'Anne. Le Jour de L'Anne. Le Jour de L'Anne. Agora, a festa que a gente celebra do dia 31 para o dia 1º, a gente chama de Le Réveillon du Jour de L'Anne. Le Réveillon du Jour de L'Anne. Se você assistiu ao meu vídeo sobre o Natal, você já sabe que Réveillon sozinho não quer dizer Réveillon em português. Para você falar Réveillon de fato, você vai ter que falar Réveillon du Jour de L'Anne. Réveillon du Jour de L'Anne. Por quê? Porque Réveillon é a véspera. Véspera de alguma data importante. Por exemplo, véspera de Natal. Le Réveillon de Noël. E le Réveillon du Jour de L'Anne. Combinado? Bom, então vamos continuar. Então, o que os franceses fazem? E, importante, como eles desejam um bom ano às pessoas. Primeira coisa, o que eles fazem? On s'embrasse à minuit sous le gui. On s'embrasse à minuit sous le gui. Le gui é uma planta. Dizem que ela dá sorte. E por isso, à meia-noite, as pessoas se abraçam e se beijam debaixo dessa planta. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Essa história de s'embrasse à sous le gui não é tão usada mais. É uma tradição, mas nem todo mundo tem a plantinha lá em casa para se abraçar e se beijar. Então, à meia-noite, é simplesmente beijos e abraços e voilà. E o que eu falo no ano novo? Eu vou falar bonne année. Bonne année. Aqui a gente vai ver uma coisa importante. Le jour de l'an, eu uso a palavra en. Mas na hora que eu vou dizer feliz ano novo para alguém, eu vou falar bonne année. Qual é a diferença, Elisa? An é o número. Por exemplo, 2020. L'an, 2020. E année é o período. Então, eu desejo que a pessoa tenha um bom período do ano e não o número. Deu para entender? Escreve aqui nos comentários se você conseguiu entender essa diferença importante entre an e année. E é por isso, então, que eu falo le jour de l'an, o dia do ano, e bonne année. Bonne année. Feliz ano novo. Encore une tradition française pour le nouvel an. Mais uma tradição francesa para o ano novo. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Os fogos de artifício. Então, na Torre Eiffel, sur la Torre Eiffel, ou em diversos pontos turísticos das grandes cidades francesas, nous avons les feux d'artifice. Você pode curtir os fogos de artifício. Agora, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Os franceses não são muito bons de ano novo. Se você está indo passar ano novo na França, me desculpe. Mas não é uma festa muito bem celebrada. Porque as pessoas têm tendência a ir comemorar o ano novo na casa de amigos. E por isso, não tem grandes festas, ou mesmo se tem, não são tão animadas quanto as festas aqui no Brasil. As pessoas costumam mais ir na casa de algum amigo, colocar uma música, dançar. Mas é realmente uma festa familiar ou de amigos próximos. E não uma festa, assim, gigantesca. Claro que você vai encontrar festas de ano novo nas grandes cidades. Mas não é uma tradição de todos os franceses se encontrarem juntos nessas festas. A gente celebra muito mais dentro de casa. Tem uma outra curiosidade para contar para vocês. O que é etrena? Etrena é a tradição de dar dinheiro no ano novo para as crianças ou para algumas profissões. Como, por exemplo, o correio. As pessoas que trabalham no correio, on dona des etrena. Etrena, então, é uma recompensa financeira, um dinheiro, para celebrar o ano que passou. Alors on dona des etrena. Eu vou contar para vocês. Eu nunca ganhei. On ne m'a jamais donné des etrena lors de mon enfance, malheureusement. Talvez seja por isso que aqui no Brasil a gente tem aquela musiquinha de ano novo que termina com muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Na França tem também uma frase similar a essa. A frase é Ou seja, traduzindo seria Outra forma de falar a mesma frase, não tão agressiva, seria Bonne année, bonne santé e plein de sous dans le porte-monnaie. Bonne année, como a gente já viu, é um feliz ano novo. Bonne santé, uma boa saúde. Et plein d'argent dans le porte-monnaie. Muito dinheiro na carteira. Un porte-monnaie é uma carteira. Agora, eu quero saber de vocês. Est-ce que vous aimez celebrer e fêter le nouvelon? Répondez ici en bas dans les commentaires. Et racontez-moi où et que allez-vous faire. Onde vous êtes et que vous allez faire. Merci beaucoup et je te rencontre en 2020. Et je te rencontre là en 2020. Bonne année ! Bisous ! Se inscreva no meu canal et non esquece de ativar o sininho pour recebent absolument tout du AVEC Elisat et mergulhar de vez na língua et na cultura francesa. C'est parti ? Allez, venez !